Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora pra ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.reestvplus.com.br O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo sofre uma tentativa de assalto quando voltava pra casa na zona sul da cidade. Ele reagiu e baleou o vagabundo! Aí ele conseguiu fugir. É de polo, vai, direto. Oi, Siqueira. O doutor Rui Ferraz Fontes é nada mais, nada menos do que o delegado-geral da Polícia Civil aqui de São Paulo. Ele estava voltando pra casa e isso aconteceu no bairro de Ipiranga, mais precisamente na vida da Tereza Cristina. O delegado parou no semáforo, viu o vagabundo chegando, experiente como a gente sabe que é. Ele viu, quando chegou próximo do vidro armado, o delegado não pensou duas vezes, disparou duas vezes, na verdade, contra esse marginal. O tiro, um dos tiros, ele atingiu o marginal, um desses tiros atingiu a boca deste bandido. A gente sabe disso por quê? Porque hoje o Serviço de Inteligência da Polícia Civil acabou divulgando essas imagens para o Alerta Nacional. São dois vídeos que mostram exatamente o bandido fugindo na vida da Tereza Cristina com a mão próxima ao rosto. E nessa imagem que nós, possivelmente você deve estar olhando já aí, Siqueira, é a imagem do poço de gasolina próximo aonde aconteceu, ele passando com um pano branco na altura do rosto, conversando com funcionários desse poço de gasolina, com o próprio proprietário também desse estabelecimento, eles me disseram exatamente que ele está com rasgo, apareceu com rasgo na boca o tiro, então um desses tiros atingiu a face desse marginal. Por isso a polícia agora está divulgando na expectativa até mesmo de conseguir chegar a esse bandido. Por quê? Porque o delegado de polícia, ele já vem sendo ameaçado pelo crime organizado que age aqui em São Paulo, Siqueira. Se você se lembra do Jagunso, que foi preso meses atrás, a gente disse aqui que o Jagunso, que é apontado como o presidente aí do Tribunal do Crime, de uma facção que age dentro e fora dos presídios aqui de São Paulo, ele tinha um bilhete informando, dando ordens dentro do presídio, para matar promotores oficiais e entre essas pessoas, dessas autoridades, o delegado Rui, doutor Rui, que deveria ser morto segundo o crime organizado. Por isso a polícia está em palvorosa, está fazendo todo o trabalho de inteligência na expectativa de pegar esse bandido, porque esse delegado vem sofrendo a ameaça do crime organizado. Não é a primeira vez que o doutor Rui Ferraz passa por isso em 2012, Siqueira. Ele também trocou tiros com bandidos na mesma região e um deles acabou morto e o outro foi preso. E são bandidos ligados a essa facção criminosa. Vale lembrar que quando ele era delegado, né, quando ele era delegado do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais aqui de São Paulo, ele comandou exatamente uma operação para colocar atrás das grades chefões do tráfico, chefões do crime organizado. Por isso a polícia está em expectativa muito grande, porque o delegado geral sofrer uma tentativa de assalto é para se pensar, é para se estudar. Graças a Deus ele está bem, a arma foi periciada, o carro já foi levado também para a perícia e o delegado agora pretende aí, junto com a sua equipe, prender esse vagabundo que tomou um tiro no rosto e fugiu no assalto no bairro do Ipiranga. Valeu, Siqueira. Qualquer novidade sobre essas, né, essas investigações, a gente está diretamente ligado com o Serviço de Inteligência da Polícia Civil e a gente, se tiver novidade, eu trago hoje, se não durante o programa aí na semana. Valeu, Siqueira. Um forte abraço, até amanhã. Obrigado, Edipolo. Obrigado. Doutor Rui, delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, que Deus proteja o senhor. Não é a primeira vez que tentam contra a sua vida e sua família. A gente sabe da missão do senhor. É muito séria. É muito séria.